Mente milionária, Mente milionária Joga essas notas tudo no meio da sala Mano minha ganga tô todo de prata Hoje aqui te deixa com a pulse molhada Yeah, yeah Mente milionária, Mente milionária Tua boca tem gosto do pecado E nessa vida meu bando é viciado Joga mais dinheiro que tua mão no contrato Eu sou de verdade Diferente de você eu tenho sócio A verdade, puxa, desculpa É que eu me lembrei que eu roubei o teu hype STV 97 Vários blocos na minha mão, na minha mesa Só cifrão, desse jogo eu sou chefão Olha só, eu fiz de novo, caneteu, hit novo Corrente de prata e pingente de louco Põe a minha matéria no topo Meu bando é louco, mas sabe o que faz Só moleque saca